Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e hoje eu vou abrir o programa falando sobre fala, desenvolvimento da linguagem em crianças maiores e a minha fonoaudióloga maravilhosa Ingrid, bem-vinda novamente, vai nos ajudar a entender um pouquinho desse assunto. A gente já falou em outros episódios do programa sobre o desenvolvimento da fala e o que eu entendi é que com um ano a criança começa a falar algumas palavras e com dois anos tem que combinar palavras e formar uma frase. E quando isso não acontece, o que a gente faz? Boa tarde a todas as mamães que nos acompanham. Esse episódio vai ser maravilhoso para as mães e professoras também. Exatamente. As primeiras palavras elas acontecem entre 10 e 15 meses e espera-se que a criança comece a combinar palavras, mesmo que simples, até os dois anos. E que com três anos essa linguagem verbal e consequentemente a fala seja entendida pelo outro. Quando a criança tem dois anos e se comunica por gestos, aponta ou sons incompreensíveis ou ininteligíveis é importante a avaliação do fonoaudiólogo. A mamãe também deve solicitar uma avaliação auditiva e verificar se todos os sons a criança está percebendo. Porque não adianta só escutar a batida da porta, olha, ele ouve, olha, eu chamo o nome, ele ouve, percebe o som. E as outras frequências? Cada fonema, ss, m, m. Alguns fonemas são surdos, outros são sonoros. Por isso, algumas crianças apresentam uma fala ininteligível. Por exemplo, o nome da sua filha, Martina. Algumas crianças vão falar matina. Até três anos esse R, Martina, tudo bem, nós podemos aguardar o desenvolvimento. Mas se fala só ina ou tina, cadê o ma? Que é o ma da mamãe. Um fonema que é um dos primeiros, os sons labiais. Os sons labiais são um dos primeiros fonemas a criança conseguir demonstrar. Que depende muito da modelação, da modelagem que esse adulto, mãe e pai, as referências, farão. Então, quando a criança coloca-se enquanto sujeito, mas as palavras não são consideradas a média do desenvolvimento da linguagem, e a minha tabela está lá no site, para todas as mães disponíveis. Qual é o site? Fonoingrede.com.br. Bem fácil. Então, entra no site, tem a tabela do desenvolvimento da linguagem e também o e-book de como estimular a linguagem em casa. Um material maravilhoso para as mães e também para os professores, que eu acho isso interessante também, Ingrid. Os nossos filhos agora estão na escola, então a gente está vivendo esse momento de retorno às aulas, depois de um ano de pandemia. E os professores estão com eles, então eles estão vendo e eles precisam saber o que é esperado por cada idade, para eles orientarem os pais. Porque às vezes os pais não sabem também o que se espera de cada idade. Ah, ela é tímida, ou ele é menino, menino mais preguiçoso. Existe muito isso de se falar nisso, né? E às vezes está perdendo de fazer com que essa criança se desenvolva. Algo muito importante para falar para as mães é que, ah, meu filho vai falar, ele vai, o primo falou, o irmão falou, com mais atraso, mais falou. Ok, vai falar. Você sabe que não é uma patologia, já foi no neuropediatra, sabe que não é uma alteração que precise de outras terapias. Mas pensa comigo, a criança está falando laranja e fala, a anza. Cadê o laranja? Ou até a mãe entender, ah, essa é a laranja, perde tempo dessa criança ampliar o repertório. A laranja é uma fruta, essa laranja é mais doce, essa laranja é mais ácida. Então, enquanto nós estamos modelando essa fala e mostrando é laranja, ah, laranja, eu perco de otimizar esse desenvolvimento da linguagem, eu perco de ampliar o repertório linguístico. De ensinar que a laranja é orange. É, de ensinar outros aspectos da linguagem, de ampliar o repertório linguístico. Então, que a criança tem desenvolvimento da linguagem, que são etapas, todo mundo sabe. Nenhuma criança vai falar praia com um aninho. Primeiro vai falar a paia, o mar, para depois mar, para depois paraia. A mesma coisa do R de barata, baiata, balata e depois de barata. É um processo do desenvolvimento fonológico. É um processo. Mas quando isso não acontece ou se está muito atrasado, é importante a mãe, o pai, as professoras, terem a tabela do desenvolvimento da linguagem e saberem o que eu espero para cada idade. Então, com dois anos, os fonemas simples, o m, o p, o b, o c do casa. E aí vai ampliando, né, para fonemas mais j, um, dois, três e j, a laranja, que muitas crianças falam lalanza. Então, o que fazer? Dar um modelo de falar, laranja é saborosa, laranja é bom. E o que evitar? Isso é ouro, dica de ouro. E está lá no meu curso, para as mães que querem aprender mais. O que fazer? Na realidade, dar modelo de fala para a criança e não fazer pergunta. O que é isso? Que fruta é essa? A criança vai sair da brincadeira. Ela não quer ser avaliada, ela precisa de você, mãe, como modelo, como referência. Então, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar e deixar que eles, com as suas vontades, falem no momento que eles queiram falar. Não a gente ficar, me fala, me fala, me fala, me fala. Que fruta é essa? Que brinquedo é esse? Que cor é essa? Que número é esse? Daí eu pergunto, qual é a necessidade da criança saber número com um, dois anos? Ela tem significado? Ai, meu filho já sabe todas as cores em inglês. Para quê? Vamos primeiro valorizar as relações, o vínculo, a linguagem, a língua mãe, a sua primeira língua, para depois as outras aprendizagens, conforme o contexto, na escola ou em uma viagem, naturalmente. Quando a criança estiver segura com a sua língua mãe, no nosso caso, o português. Que interessante. E dia 21 é um dia muito importante que a gente comemora, né? E os fonoaudiólogos e professores, as famílias, a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre essa data, né? Dia 21 de março é o dia da conscientização da trissomia do cromossomo 21, que são as crianças com síndrome de Down. Atualmente, as pesquisas científicas explicam essa alteração genética chamada trissomia do cromossomo 21, que é bastante comum. E as nossas crianças todas, crianças típicas ou não, a nossa sociedade precisa saber que são crianças que precisam estar incluídas, como todas, na escola e na sociedade. E se você é mãe, tem um amiguinho com a trissomia do cromossomo 21, se você é professora, a minha orientação é fale numa linguagem objetiva, olhe nos olhos, medie a criança, seja referência e não avaliador. Nossa, adorei. Muito obrigada. Tenho certeza que depois dessa entrevista, depois das dicas que a gente passou, principalmente, para entrar lá no teu site, para baixar tanto conteúdo que tu tens disponível para a gente aprender e realmente ter embasamento para poder auxiliar as nossas crianças que precisam de nós. A gente vai ajudar muitos professores, muitas mães. Então, sim, te agradeço por dividir conosco tanto conteúdo e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Mariana. Para as mães, arroba Fono Ingrid e o site é bem fácil, www.fonoingrid.com.br. Excelente. Tenho certeza que as mamães vão buscar conteúdo e vão encontrar lá. Obrigada. Obrigada a você. O cardiologista pediátrico avalia crianças cardiopatas com problemas severos no coração ou crianças que têm um coração absolutamente normal e passam por algum momento de alteração de ausculta fisiológica durante a infância. Entretanto, é necessário o diagnóstico diferencial para ver se realmente está tudo normal. Os cardiopatas que a gente acompanha, muitas vezes, já começamos a acompanhar desde o período de recém-nascido ao longo da vida, períodos pré e pós-operatório. O cardiologista pediátrico também avalia as gestantes, os fetos, o coraçãozinho dos fetos, numa idade gestacional a mais adequada, entre 24 e 28 semanas. Avaliamos a morfologia, a anatomia do coração, a função do coração e nesse exame já se pode fazer o diagnóstico de cardiopatias e programar o nascimento do bebê em algum local específico que possa vir a ser necessário. Uma das dificuldades que nós encontramos na maternidade é quando a gente tem que deixar os nossos filhos caminharem com as suas próprias pernas, fazer com que eles compartilhem ou quando chega um irmãozinho. Então, esses assuntos eu vou tratar hoje com a Devadaia, bem-vinda novamente. Olá, olá, Mari, gratidão por me receber. Eu que adoro sempre te receber aqui, a gente sempre tratar sobre esses assuntos que são tão importantes para nós mamães, né? Então, assim, quais são as dicas que tu dá para esse momento? Principalmente, assim, que nós mães estamos vivendo agora, voltas às aulas, o que a gente faz? Às vezes, dificuldade na escola de emprestar brinquedo, não quer descolar da mãe, enfim, me ajuda. Então, Mari, realmente é aquilo que eu falo, tem floral para isso. Tem, é, é, a floral tem para tudo, né? O floral, ele é uma grande ajuda. Eu chamo até de terapeuta engarrafada. É mesmo? Porque ele acompanha essas transições, esses momentos especiais da vida e nos ajuda de uma forma suave e segura, né? Porque não é remédio, é uma cura energética, né? Em frasquinho. E eu até pensei e trouxe hoje o floral acalento, né? Que é um floral que ele vai fazer a criança se sentir protegida. Por isso que é o cuidado e proteção. Olha só. E... Que é o que nós fazemos com eles, né? A gente dá esse cuidado, essa proteção. Isso. Quando a gente não está perto, o floral vai fazer esse papel para a criança se sentir como se a gente estivesse juntinho. Exato. Eu digo que ele é que nem um manto de proteção, sabe? Que nem esse mantinho que eu estou vestindo hoje. Esse... Que a gente faz a gente, não é? Já pensou? Quentinha. Eu sempre digo para as mulheres, quando tiver num momento que está se sentindo assim, para baixo, põe um mantinho que isso te faz sentir confortada. Olha que legal. O neném tem o reboço, não tem? Tem. Então, esse aqui é o reboço energético. Ele cresce, mas ele vai poder, na energia, se sentir acalentadinho, coberto. Que lindo, Deva. Está protegido, seguro, sabe? Indo para o mundo seguro. Como se a mãe estivesse protegendo ele onde for. Então, ele trabalha esse cuidado, proteção. Então, a gente se coloca no lugar de uma criança, né? E pela primeira vez para o mundo, é o passarinho que vai voar, sair do ninho, né? E isso aí é um momento muito especial para eles. Para nós, que já fizemos a caminhada, parece fácil. Mas para eles, é ir para o mundo, lidar com gente diferente. Amiguinhos, compartilhar, sair daquele meio seguro familiar. Verdade. A professora não vai dar atenção só para eles, vai dar para os outros. Ou também, quando a mãe vai ter outro filho, a criança diz, poxa, agora vai ser dividida a atenção. Como que faz para a criança permanecer segura, se sentindo segura? É isso que esse floral trabalha. E também a gente trabalha na terapia, né? Mas eu dou a dica, assim, de uma solução que é simples. E aí, como é que faz, Devo? Coloca num copinho com água, oferece para eles? Sim, põe num copinho com água, duas gotinhas. E como é criança, só uma vez ao dia é suficiente. Já está protegida? Já está a criança trabalhando essa sensação da proteção. O floral é trabalho emocional, né? Então, são gotinhas de energia de segurança, de acalento, de se sentir protegido, de se sentir sustentado, de se sentir seguro, por onde estiver. E sentir que tem um lugar especial no mundo de alguém que, mesmo não estando vendo a mãe visualmente, a mãe está com ele, está ali no amorzinho. Ele se sentir amado sempre, sabe? É bem lindo a sensação. Quando a gente fala nessas transições, nessas mudanças, nessas fases da vida da criança, a gente tem que lembrar que a mãe também está passando por esses momentos. Então, assim, às vezes, a insegurança da mãe também pode atrapalhar. A insegurança dela informar sobre a escola, como é que vai ser lá, de não querer que a criança vá e ficar, sabe? A insegurança na hora de falar, filho, filha, vamos ter um outro bebê na família. Então, assim, você trabalharia junto com essa mãe todas essas questões também, você acha importante? Sim, sim. Inclusive, em terapia floral, às vezes, acontece até, voltando à questão do uso do floral, que esse floral não é tomado só pela criança. Às vezes, é tomado pela mãe também. Porque a gente projeta muito na criança aquilo que a gente sentiu quando a gente foi criança. É verdade. E se a gente era uma criança, assim, que, de alguma forma, se sentia muito insegura na hora de ir para o mundo, a tendência é a gente transmitir isso para a criança. Então, a gente está falando da criança aqui como um bebê real, mas a gente pode trabalhar a nossa criança interior. É uma oportunidade de mudar, de ressignificar uma história nossa sendo mãe. Por isso que eu acho o ser mãe transformador. Sim. Porque a gente pode ressignificar. Totalmente. Isso que você falou agora remeteu à minha vida. Eu tinha muita insegurança, muito medo, eu era muito colada na minha mãe, a minha mãe me criou assim. Então, quando eu fui para a escola, eu sofri muito. Então, eu tentei, ao máximo, passar a segurança para a Martina. Mesmo eu deixando ela lá e voltando para casa, chorando. Foi aquele momento, depois eu me recompus e passei segurança para ela e ela ama a escola. Eu acredito que ela não tenha sentido o que eu senti quando foi a minha vez de ir para a escola. É, a questão também está na atitude, né? Porque a maioria dessas coisas são fantasias nossas, né? Ai, pode acontecer algo ruim. Na hora que saiu para o mundo, tudo é possível. Tudo. Mas a gente sempre tem que confiar no bem para que o bem aconteça. Exatamente. Primeira coisa é o pensamento positivo. A gente faz tudo para cuidar do neném, mas a gente confia que a vida vai cuidar também. E se a gente sente que dentro de si ainda há espaços de insegurança, a gente trabalha também. O adulto, esse aqui é tanto para adulto quanto para criança, né? A gente trabalha no nosso aspecto que se sentiu insegura em algum momento. Pode ser que a mulher grávida passe por esse momento, a mulher no pós-parto e precise de algo assim, né? O importante é entender que todos nós temos uma criança dentro, né? Essa criança que precisa se sentir protegida e segura. E que geralmente quando a gente acha que a nossa criança ali, a pequena, né? Nosso filho está se sentindo insegura, às vezes é projeção da nossa criança. Olha só. Às vezes não é. A criança está ótima. Somos nós que estamos projetando ali. Sabe? Que bacana, né? Então, o mesmo floral pode ser tomado pela mãe e pela criança e já trata. A abordagem é a mesma. A diferença é que o adulto toma duas vezes ao dia. Sim. E a criança uma só, porque a criança já está mais próxima da verdade. Quando vem a energia positiva, ela absorve mais rápido. Elas são mais purinhas, né? Sim. Já são mais conectadas com a natureza. Sim. Eu adoro trabalhar a terapia com crianças, porque é tudo mais fácil. A gente parece que já criou uma casca mais grossa, né? Pra entrar ali, tem que dar... As camadas de defesa em relação à vida, as crenças. Já entrou muita coisa. Exatamente. A gente tem mais trabalho de se limpar. E a criança é mais de sustentar essa pureza, pra que ela não se contamine dos medos, das inseguranças dos adultos. Fascinante. Amei. Uma delícia. Eu sou fã número um de floral. Amo de paixão. Na minha casa não tem remédio, tem só florais. Da Devadaia, óbvio. E adorei, adorei, porque assim, muitas mães estão passando por esses processos de volta à aula e uma segunda gestação. Então, fica a nossa dica pra você que sente alguma dificuldade nesse momento, que acha que a criança não está segura, ou se você também não está se sentindo segura, entre em contato com a nossa terapeuta Devadaia. E muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, viu? Ah, gratidão. Até mais. Até mais. Então, vamos seguir nesse assunto de escola, de volta às aulas das crianças, nesse universo escolar, e falar sobre a importância do dividir. Minha filha está indo pela primeira vez na escola e eu já notei algumas dificuldades nessa questão do compartilhar brinquedo. Então, a gente vem trabalhando isso em casa. E a Carol e a Vi, que bem-vindas novamente ao programa, elas trabalham com aluguel de brinquedo. Então, assim, Carol, o que o alugar ajuda nesse processo? Porque o que eu compreendo? Que quando você devolve o brinquedo, então já trabalha esse lado da criança, não só o brinquedo é meu. Mais ou menos isso, né? Me ajuda a entender. Mari, o aluguel de produtos infantis, ele tem muitas vantagens, como a gente já comentou aqui, tem a vantagem econômica, tem a vantagem de que é mais sustentável e também tem a vantagem de que ele pode trazer várias lições para as crianças. E essa que tu mencionaste é justamente uma delas. A criança, ela fica um tempo com aquele brinquedo ou com aquele produto, ela brinca, ela se diverte, ela aproveita o que aquele brinquedo tem e depois chega a hora de devolver. E aí, quando ela devolve, ela aprende que outra criança é que vai usar aquele brinquedo. Então, que ela tem que cuidar bem do brinquedo para devolver e para que depois outra criança use depois dela. E aí, ela vai poder usar um outro brinquedo que outra criança usou antes. Que fantástico. Porque quando tu dá e dá e dá brinquedo, a criança vive naquele universo que é tudo meu. E aí, chega num universo escolar onde todo mundo pega um pouco, é muito mais difícil. E quando existe essa prática, essa cultura dentro de casa de filha, filho, você vai brincar por um período, cuida, tem essa parte também do cuidado, enfim. E depois nós vamos ter que devolver. Pode ser que no começo a criança estranhar, eu quero aquele brinquedo de novo. Com o passar do tempo, um, dois, três aluguéis, a criança vai entendendo que isso é um ciclo. Eu acho isso muito interessante e é uma visão de vocês também, né? Exatamente, Mari. Primeiro a gente vai introduzindo essa nova mentalidade nos pais, porque ainda tem muito dos pais. E começa pelos pais, quando depois a gente trabalha as crianças, né? Exatamente. Ainda tem muito dos pais em ter um apego, em comprar, em ter, em possuir. Então, primeiro a gente vai mudando a mentalidade dos pais e depois isso naturalmente é aplicado à criança. Ela entende que o brinquedo chegou na casa dela limpinho, bonitinho, ela vai brincar, se divertir, a família vai aproveitar. E depois, esse tempo acaba, a gente retira o brinquedo e ela já teve essa experiência. Então, isso é claro, as primeiras vezes é como tu falasse, a criança pode não entender que o brinquedo não tá mais lá, que não é dela, mas depois de uma ou duas vezes alugando uns brinquedos diferentes, ela entende que é um ciclo que chega, brinca, aproveita, depois troca o brinquedo ou espera um pouquinho, depois vem uma novidade, a mamãe aluga. Então, a criança consegue entender também que ela tem que cuidar para depois outro amiguinho brincar e se divertir tanto quanto ela se divertiu, mas é um ciclo que depois se encerra e que ela não é possuidora, ela não precisa ter, ela não precisa ser detentora para ter experiência, para se divertir, para brincar. Então, isso também passa do início pela família, compreendendo como funciona essa nova prática, essa ideia de que não é preciso mais a posse, para que depois chegue na criança ela também entenda que o partilhar também é legal e também não precisa possuir para se divertir. Essas crianças que têm uma família já com essa visão assim, vai facilitar muito até para os professores na disputa, porque vai ser uma criança que já vai entender o que quer dividir. Não é meu. O brinquedo lá em casa chega e depois vai embora. Então, aqui também tem vários brinquedos, eu empresto para os meus colegas. Essa visão que vocês trazem para o aluguel de brinquedos é fantástico, assim. E também, extremamente importante, o cuidar. Você tem que cuidar, porque, claro, os próprios brinquedos deles, eles também têm que cuidar. Eles precisam cuidar, não jogar no chão, deixar organizado, mas ensinar, colocar essa sementinha neles é que outra criança vai brincar, outra criança vai receber, é que nem lá na escola, não, você não pode estragar, o seu coleguinha quer brincar, depois não pode estar estragado. Então, assim, é fantástico essa prática e esse incentivar, assim, bem como a Vick falou, primeiro a gente planta na família, para a família criar isso dentro de si e aí depois automaticamente a criança vai estar ali no meio onde os pais fazem dessa forma, fará dessa forma também. E quando a gente pensa no cuidado com os brinquedos, eu queria entender como é que acontece, assim, mesmo a gente falando com as crianças, às vezes acontece de estragar. Quando vocês pegam esse brinquedo, vocês analisam as peças, como é que faz essa abordagem, assim, chega em casa, olha tudo e daí se estraga o brinquedo tem alguma multa para aquela família? Como que funciona esse processo? A gente olha todas as peças, a gente verifica, a gente limpa, né, faz a higienização com álcool 70 e depois com produto atóxico para as crianças e as partes de tecido são todas higienizadas com passador a vapor, assim como as fantasias, os vestidos infantis que a gente também aluga. Então, tudo é bem limpinho, higienizado para a próxima família usar, a gente sempre higieniza antes e depois de cada alocação e entrega embaladinho para a família. Quanto à questão das peças, a gente verifica se tem alguma peça que foi, que está danificada, a gente troca, a gente tem como trocar, a gente sempre arruma o brinquedo para que ele fique como se fosse novo, né, que essa ideia, assim, de que o aluguel ele é de coisas velhas, de coisas estragadas, para que esse pensamento caia por terra, assim, que as pessoas percebam que na verdade não, o aluguel é coisa de qualidade, a pessoa vai encontrar produtos de qualidade ali e vai encontrar como se fossem novos, como se tivessem sido recém-comprados, a gente tem bastante esse cuidado para proporcionar uma experiência legal para as crianças. Que bacana. E Vicky, como é que funciona a questão de, um exemplo, eu aluguei um brinquedo e a minha filha não gostou. Eu fico todo o tempo com esse brinquedo e aí, o que eu faço? Mária, a gente já passou por essa experiência de ter famílias que não se adaptaram a um determinado produto e solicitaram a troca. A gente tanto troca por um outro produto que a pessoa pode escolher, ah, eu acho que na verdade vai se encaixar mais a minha realidade, esse aqui, ou acho que meu filho vai gostar mais desse, ou então a gente retira o produto e a pessoa fica com créditos para que ela consiga utilizar quando tiver algum produto que ela tenha necessidade realmente, ou algum produto que a criança desperte o interesse. Porque realmente é muito difícil a gente alugar. não sabe, por exemplo, uma cadeirinha, não sabe se o bebê vai se acomodar bem, se ele dorme, se ele gosta, se ele não gosta. Imagina comprando esse item. Exatamente, Mari, cada vez que a gente tem uma devolução, não é uma coisa ruim, é algo que reafirma o nosso propósito. Porque se num aluguel de 15 dias a família já consegue ver que não se adapta, imagina se ela tivesse adquirido o produto. Então, às vezes, a troca para a gente pode ser um pouco frustrante, a família não ter se adaptado ao nosso item, mas ela reforça o nosso propósito e ela reforça a motivação do aluguel, que nos faz seguir em frente com esse modelo de negócio. Excelente, eu sou apaixonada por todas as ideias que vocês trazem, pelo meio ambiente, pelo que ensina para a criança, pelo que ensina para a família, pelas possibilidades que vocês dão, por toda a higiene, enfim, compreender a mensagem que vem atrás do trabalho de vocês é fantástico, porque realmente tem um propósito e eu acho que transforma a cabeça das famílias dessa nova geração que é muito consumista, que às vezes relaciona o amor com o dar presente. E não tem nada a ver uma coisa, não está ligada com a outra. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou o fã número um, assim, acho excelente. Obrigada por estarem aqui conosco novamente, mostrando para as famílias essa outra visão que vocês trouxeram hoje para a gente debater, o ajudar a compartilhar, compreender que hoje é meu, mas amanhã vai ser de outra criança e que a vida é assim, a gente compartilha, a gente divide, na escola, em casa, com os pais. Obrigada, meninas, e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Você com certeza já deve ter escutado falar em diabetes, mas em diabetes na criança, será que isso é comum? Eu trouxe aqui para a nossa entrevista de hoje a doutora Jéssica, endocrinologista pediatra, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Então eu queria saber se realmente é comum, se é tão comum quanto nos adultos, se vem crescendo esse número e o que é essa doença, como que ela ataca o organismo das nossas crianças? Então, diabetes existe na criança, não é tão comum quanto nos adultos, porque o diabetes mais comum nas crianças é o diabetes tipo 1, que tem uma etiologia, uma causa diferente do diabetes tipo 2, que é o que afeta a maioria dos adultos. Então, o diabetes tipo 2, que é aquele mais comum nos adultos, aquele que a gente está mais habituado a ouvir falar, é aquele diabetes associado à obesidade, aos hábitos de vida, alimentação. Então, é um diabetes causado por uma resistência insulínica. O corpo produz insulina e a insulina não consegue agir por todos esses fatores, pela obesidade, pela alimentação, por alterações no metabolismo. Então, é um diabetes sem deficiência insulínica, pelo menos no seu início. Entendi. Já o diabetes tipo 1, que é o mais comum na criança, ele acontece como uma doença autoimune. O próprio corpo da criança acaba desenvolvendo anticorpos contra o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. Então, a criança acaba tendo uma falência, acaba tendo uma deficiência da produção de insulina. E sem a insulina, acaba desenvolvendo diabetes. Essa prevalência, essa incidência tem aumentado. Nas crianças, a gente tem começado a ver diabetes tipo 2, que era uma doença de adultos, muito porque tem aumentado a quantidade de crianças obesas. Então, infelizmente, a gente tem visto. E também parece ter uma tendência de aumento do diabetes tipo 1, que apesar de ser uma doença que a gente não sabe bem o que exatamente causa, a gente sabe que é uma doença de fatores genéticos e gatilhos ambientais. Então, a gente não sabe exatamente o que causou naquele indivíduo, mas a gente tem visto um aumento progressivo na sua incidência. Então, não se sabe se é genético, não tem um motivo certo, não tem como a gente saber. É, então, o que acontece? A gente já identificou vários genes que estão associados ao diabetes tipo 1. A gente sabe que uma criança que tem familiares com diabetes tipo 1 ou com outras doenças autoimunes tem um risco aumentado de ter diabetes. Então, tem uma linha genética aí. Exatamente. Mas precisa de um gatilho para desencadear essa reação autoimune. E esse gatilho é que não está bem estabelecido. A gente sabe que pode ser, por exemplo, uma infecção viral. A gente já percebeu, inclusive, que o coronavírus pode ser um desencadeante de diabetes tipo 1 na criança. Outras infecções virais. Pode ter associação com alimentação. Isso que eu queria saber. Se a alimentação está ligada. Exatamente. Com falta de aleitamento materno, com fatores na própria gestação. Mas, diferente do diabetes tipo 2, que a gente mais ou menos conhece a história do adulto obeso, com maus hábitos, sedentário, no diabetes tipo 1 a gente não tem essa história tão definida. Então, a gente não consegue também definir formas de prevenir o surgimento de forma tão eficaz. Entendi. A única coisa que dá para se fazer é cuidar a alimentação. Exatamente. E aí a gente fala, a gente está falando bastante no programa sobre a escola, e aí entra as lancheiras. Eu vejo que você posta bastante dicas sobre as lancheiras. E aí também é algo que dá para ir cuidando já durante a vida escolar da criança, né? Com certeza. Até porque uma das formas de prevenir, principalmente, o diabetes tipo 2, que é o que a gente consegue prevenir de forma mais eficaz, é justamente prevenindo a obesidade. E isso a gente faz muito diminuindo o acesso das crianças aos ultraprocessados, as bolachinhas. Açúcar, bebidas açucaradas, que são muito comuns, refrigerantes, sucos. Então, diminuindo o contato das crianças com esses alimentos que estão muito relacionados ao aumento da incidência de obesidade, a gente consegue prevenir o diabetes tipo 2. O tipo 1 é mais relacionado aos fatores até imunológicos. Então, tendo uma gestação com alimentação adequada, o próprio aleitamento materno. Então, esses fatores, mesmo buscando uma vida mais saudável possível, parecem também proteger de certa forma. Claro, entendi. E uma criança diagnosticada com diabetes tipo 1, o que faremos? O que essa família vai encontrar pela frente nesse processo? Tem cura? É uma doença que vai acompanhar o resto da vida? Como que funciona? Então, o diabetes tipo 1 até o momento não tem cura. Existem vários estudos sendo feitos com células-tronco, terapias imunológicas, buscando algum tipo de cura ou pelo menos controle da doença. Mas até o momento que a gente tem de palpável é realmente o tratamento, que é um tratamento crônico, é feito com endocrinologista e é o tratamento repondo aquilo que a criança não produz, que é a insulina. Então, a gente usa a insulina através de seringas, de canetas ou até de bomba de insulina, que é uma forma mais moderna de aplicação de insulina, para repor aquilo que a criança tem de deficiente. E assim a gente consegue ter uma vida mais perto de uma vida normal. Claro, com alguns cuidados, cuidados com a alimentação, cuidados com a ferição da glicemia, mas fica uma vida com qualidade. Entendi. E como é que vai ser essa vida dessa criança? O que ela vai precisar fazer? Como é que vai ser a rotina dela? Quando que ela vai precisar fazer essa aplicação de insulina? Verificar a glicemia? Vai ser uma vida um pouquinho diferente, mas claro que como você falou, com o tratamento mais próximo do normal possível, mas com alguns detalhes ajustados ali entre a família, né? E com certeza o médico que vai cuidar dessa criança. Então, a aplicação de insulina, geralmente o que a gente faz é uma insulina que a gente chama de basal, que é uma insulina que age durante o dia inteiro e insulina antes de comer, para cobrir aquela alimentação, cobrir os carboidratos que vão se transformar em glicose. Então, geralmente o que a gente faz são aplicações antes de todas as refeições e para aplicar a insulina a gente precisa medir a glicose no sangue. Então, ou pela pontinha de dedo, com aquela gotinha de sangue no aparelho, no glicosímetro, ou hoje em dia a gente tem alguns monitores de glicose mais modernos que não necessitam todas as vezes a pontinha de dedo. Então, isso é bem importante também para a volta às aulas, né? Porque os professores, os cuidadores na escola precisam ter algum contato, precisam conversar com os pais. Eles precisam ter um estudo, uma explicação sobre essa nova realidade, que como você está no consultório vendo que tem bastante casos de crianças com diabetes tipo 1, então assim, os cuidadores, eles precisam estar prontos e aptos para essa nova realidade. Com certeza, e não é simples, né? Se para a família já é difícil receber esse diagnóstico, ajustar a rotina da família para o professor, que tem todas as responsabilidades, é ainda mais difícil. Então, é bem importante conversar com a família, se necessário até mesmo com o médico, ter um contato com o médico, para o médico explicar para a escola, caso a família tenha dificuldade, para que isso fique bem ajustado e a saúde da criança não seja colocada em risco no ambiente escolar, já que ela tem direito de ir para a escola, de ter a sua rotina mantida. E a autonomia da criança também vai sendo estimulada com o tempo, ela vai aprendendo a fazer as aplicações. E é algo que vai acompanhar ela o resto da vida. Exatamente. E aí, com o tempo, ela acaba tomando os cuidados, conseguindo fazer isso sozinha, mas nas crianças muito pequenas, ela vai ser dependente de um adulto. Sim, ela precisa de um cuidador para fazer todo o processo. Nossa, quanta informação! Adorei entender um pouquinho mais sobre esse assunto e combinou muito com toda essa questão do Volta às Aulas, que a gente está abordando agora nesse momento. Tivemos um ano afastado devido à pandemia, agora as crianças estão aí, então, para os professores, para as mães que estão nos acompanhando, muita informação de qualidade. E é claro, como eu sempre digo, se ficar com qualquer dúvida mais específica, é só ir no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que eu passo o contato da doutora. O Instagram da doutora também, queria que tu deixasse para que se alguma mãe se interessar ou tiver dúvida, para entrar em contato com você também. O meu Instagram é arroba endocrinoped.jessica. Lá também eu respondo as dúvidas que surgirem, a gente pode conversar melhor, aceito sugestões de temas para os posts, então, fiquem bem à vontade. E para as nossas entrevistas aqui no programa também. Verdade. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até o próximo encontro. Obrigada. Vamos seguir falando um pouquinho sobre as crianças, sobre as experiências das crianças com ela, a minha pedagoga Elô, bem-vinda novamente. Eu agradeço, agradeço por estar aqui e queria dividir esse assunto que é tão legal contigo, né? Quando você propôs esse tema, eu fiquei muito curiosa para entender um pouquinho, então eu sei que tem muito estudo teu envolvido nesse tema e eu queria que tu começasse falando para nós a importância dessas emoções, das vivências das crianças, como isso marca, traz para nós todas essas informações. Divide conosco esse conteúdo maravilhoso que está aí dentro. Então, é muito legal falar sobre isso, porque é uma coisa que realmente tem muito a ver comigo com a minha história, né? Então, eu fiz um mestrado em educação e o meu tema foi falar sobre as infâncias, sobre as histórias que as pessoas contam das suas infâncias. Então, são essas memórias de infância e aí a gente, alguns assuntos ficaram muito presentes, né? Nesse meu estudar, assim, acadêmico, né? E aí foi a história da memória, da afetividade, das experiências que são significativas, né? E aí eu vi algumas pessoas, né? A minha pesquisa foi ouvir algumas pessoas falarem sobre como eram as lembranças, elas de infância. Que legal! E aí foi muito legal, porque todo o estudo foi embasando algo que hoje eu trago muito para a minha prática, assim, daquilo que realmente se efetiva, né? Aquilo que realmente fica para a criança, né? E é muito legal, assim, hoje no meu trabalho eu faço muito questão de falar isso para os pais, do quanto é importante a gente dar atenção para aquelas memórias que têm a ver com o afeto, que têm a ver, porque as nossas marcas, né? Teoricamente a gente sabe hoje que a gente marca a nossa memória mais presente daquilo que tem emoção. Então, quando o aprendizado tem relação com a emoção, ele se efetiva muito mais, né? Olha, que rico! É, e muito legal porque isso é o que fica no final das contas, né? Sim, e tu como tens um espaço para receber crianças e quer que esse aprendizado fixe na memória deles, tendo esse estudo, eu acho que tu já tens uma vantagem também, porque tu sabes como lidar e como fazer com que seja mais certeira a tua abordagem com as crianças, né? Sim, é, hoje a gente sabe que as experiências, elas promovem essa memória, né? A gente armazena mais as experiências, e as experiências são aquilo que nos toca, aquilo que nos afeta. Então, a criança, ela vai guardando aquilo que tem uma, ou foi uma coisa sensorial, que o sensorial, ele mexe também, né? Com a memória, então ativa mais. Então, uma experiência sensorial de estar em contato com uma vivência diferente, né? De sentidos mesmo, de tato, olfato. Por isso que a criança guarda muito, né? Ao cheiro, à textura. Por isso que você sempre incentiva a mexer na areia, fazer aquelas coisinhas. Exatamente, isso é muito forte, né? Na vivência da criança, porque ela está muito nos primeiros anos de vida voltada para o sensorial. É verdade. E a gente, se a gente for lembrar, é muito interessante isso, né? Os primeiros três anos de vida são muito fortes essas sensações para a criança. Depois também segue até os seis, mas principalmente nos primeiros três anos. E assim, a gente percebe as histórias que a gente lembra, tem muito a ver com isso, né? A criança está no ambiente com os pais, a gente está atento às relações, às conversas, e a criança está atenta ao cheiro, aí ela guarda muito isso. Ai, a minha avó tinha um calçado que tinha um veludo. E aí, ai, aquela coisa era áspera, tinha um cheiro. Nossa, você me trouxe diversas lembranças. E são muito marcantes para a gente, isso faz parte da nossa história, né? Isso faz parte da nossa formação com o ser. E é uma vivência lá da infância, que muitas vezes hoje a gente ainda não dá importância para isso, né? Enquanto nós estamos atentos ao social, a criança está atenta aos detalhes. E a Maria Montessori fala muito isso. Então foi muito legal, depois de fazer o mestrado, conhecer o estudo da Maria Montessori, para mim fez todo sentido. Casou tudo. É, porque ela fala dessas experiências sensoriais como serem fundamentais para a formação da criança. Como o ser no mundo, como que ele sente o espaço, né? E o estudo do ambiente que eu fiz, é muito legal isso, né? Porque o estudo do ambiente que eu fiz na minha pesquisa, depois com o estudo da Montessori, faz todo sentido. do que ela fala muito, que a gente aprende através do ambiente, né? E o ambiente não necessariamente é o ambiente natural, né? É o ambiente social, é aquele ambiente onde estamos inseridos. A gente aprende através dele. E aí, por isso, a nossa importância como pais, como educadores, de fazer com que esse ambiente seja um ambiente educativo. Seja um ambiente que a criança aprende nesse ambiente ali. Então, a gente pode colocar coisas, ou situações, ou vivências que sejam educativas, é perfeito, né? Naquele contexto, entende? Que interessante. Então, assim, essa informação que tu traz para nós, é bom para os pais e para os professores também. Na hora de montar as atividades, terem em mente o quanto as memórias vão fazer total sentido depois, na vida adulta, quando o adulto se lembrar de algo assim, vai remeter àquela emoção, àquela sensação, àquele cheiro, como você falou. Exatamente. Por isso que é tão legal quando a gente vê uma sala que ela propicia experiências, né? Experiência não naquele sentido de ciências. Que é bem a tua sala. Mas é o sentido de vivência mesmo, de estar em contato com coisas, de aprender através do mexer, do manusear, do concreto. Então, quando a gente proporciona experiências, o aprendizado, ele acontece muito mais efetivo, né? E muito mais rápido também, porque aquilo marca na vida da criança, né? Eu sou professora já tem alguns anos, né? Como antes professora de ciências. E, às vezes, eu encontro ex-alunos que falam isso para mim. Ai, aquela atividade que você fez. Olha só. E, assim, quer dizer, os momentos de quadro, que tem também a sua importância. Lógico, precisa, faz parte. Faz parte, mas, assim, só isso não dá, né? Não tem como. E aí, o que eu percebo é que o que marcou para eles sempre foram essas vivências que tinham contato. Poxa, eu nunca mais esquecido como é que era o funcionamento e tal, de tal coisa. Então, eles relatam para mim coisas que foram uma experiência que a gente fez, uma vivência com... É diferente, né, Elô? É diferente. Traz uma... A criança aprende. Isso daí está relacionado com o lúdico, que a gente fala muito também, que é um brincar, um inventar, uma demonstração que vai fazer com que tu assimilhe aquele conteúdo, porque tu vai gravar daquela forma do gravo. Tu conta uma vez uma história para uma criança e ela lembra. Então, assim, quando a gente fala em conteúdos mais complexos, quando tu monta uma história, tu faz um lúdico por cima, marca. É, a criança está ativa, né? Ela está viva, ela está em ação. Ela não está ali olhando aquele quadro, assim, porque quando tu fica muito tempo na frente do quadro, a tua... Vai, vai longe, né? Não dispersa. Sim, sim. Então, esse controle, assim, né, de estar mediando isso, de fazer essas vivências, mas também ter a parte ali de estar escrevendo... É um desafio. É um desafio, como professor, né? Mas a gente, como pais, assim, a gente tem que fazer esse lado das experiências, das vivências, né? É verdade. E esses estímulos, estando no ambiente, isso é um caminho muito legal, porque a gente acaba, às vezes, deixando o quarto da criança quase estéreo, assim, né? Não tem nada de... Pra ela estar vivendo ali, experimentando, pra estar aprendendo com estímulos, né? E aí, também, a casa está assim. Às vezes, hoje, as crianças vivem muito em ambientes que não têm contato com a natureza, né? Então, também não experimenta essas vivências de fora, que é a natureza... É verdade, tudo muito organizado, tudo muito... É. E daí, a criança não tem contato com, né? Com o natural ou com a possibilidade, né? Tem algumas coisas que eu acho bem interessante da criação, assim, de possibilitar que ela possa criar, né? Ter ali um ambiente que ela possa pegar uma hora ou o papel, ela sabe onde está a caneta, ela sabe onde está os materiais e poder... Ela vai deixar a imaginação dela fluir, né? Então, assim, são essas... No fim das contas, o que o mestrado me trouxe foi muito esse conhecimento teórico de memória, de afeto, né? Das efetividades, aquilo que nos afeta, que não necessariamente são positivos. Às vezes, a gente guarda as memórias pelo lado daquilo que nos tocou e foi negativo, né? Sim. E foi pesado, enfim. Mas marca, é assim que a gente é marcado, né? Na infância também. Então, assim, é do que a educação seja mais por esse lado da experiência, da vivência, né? E menos pela repetição, algo cansativo, que a criança está passiva. Então, por escolas mais que propiciem experiências, esse é o meu caminho que eu sempre busco estar trazendo, né? E que a gente possa fazer isso na nossa casa também, enfim. Ai, Elô, muito legal. E lindo, assim, pra mim, como mãe, dá um, sabe? Deu um start, assim, vamos criar mais, vamos ter mais essas emoções. Eu, Gustavo, eu gosto de me lembrar disso. Então, o que eu quero deixar marcado na memória da minha filha? Sim. Adorei. Obrigada por dividir esse mestrado maravilhoso conosco, um pedacinho dele, né? Um pedacinho. E, claro, quem gostou do assunto, quem quer mais informações, pode ir lá no Instagram da Elô, no Espaço Livremente. Ela, com certeza, vai ajudar vocês a entender. E também tem um espaço incrível dela, que ela propicia essas experiências incríveis para as crianças. Muito obrigada pela sua presença aqui. Até o próximo. Até. Estou aqui com a minha cirurgia pediatra, a doutora Bianca. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Hoje nós vamos falar, então, sobre hérnia inguinal. Isso. O que é? Como que a gente pode definir essa doença, anomalia? Me ajuda a entender um pouquinho melhor. As hérnias inguinais, elas acontecem tanto em bebês pequenos, quanto em crianças maiores, nas crianças maiores também. Então, o que é a hérnia? É quando você tem um órgão, uma parte de um órgão, que ele sai da barriga, que a gente chama de cavidade abdominal, e vai para a virilha, que a gente chama de região inguinal. Daí o nome de hérnia inguinal. Entendi. E ele passa, essa saída ocorre por um defeito congênito. A criança nasceu com um trajetozinho que fica aberto, e esse trajeto comunica a barriga com um saquinho, né? No caso dos meninos, ou a barriga e os grandes lábios, no caso da menina. Então, embriologicamente falando, da onde aparece esse trajeto, né? Quando o testículo está se desenvolvendo ainda na barriga da mãe, ele surge ali dentro da barriga ainda. E quando essa gestação vai passando, o testículo faz essa migração da cavidade abdominal até a região perineal, ali até a bolsa escrotal. Quando ele faz essa passagem, ele leva junto um trajetozinho, que é o conduto peritônio vaginal. É assim que é chamado. Então, o organismo, depois dessa passagem do testículo, ele deveria fechar esse conduto. E não fechou. Entendi. E ele fica aberto. E sai às vezes. Exato. Então, em algum momento, você pode ter a passagem das vísceras, ou parte das vísceras, escorregando por esse trajetozinho. Isso é herningnal. Olha só. Primeira vez que eu consegui compreender de forma clara o que é uma herningnal. Então, assim, sempre na área da virilha, justamente pelo nome, né? Herningnal. É sobre essa que nós estamos falando. E ela passa devido a alguma força que a criança fez, um choro. Isso tem relação? Tem, tem relação. Na grande maioria das vezes, os pais relatam justamente isso. Ai, doutora, meu filho chorou bastante. E aí foi logo na hora que eu fui trocar a fralda. E eu vi que aumentou ali a virilhazinha dele. Saiu um caroço, um nódulo. Ficou mais inchado, mais abaulado. Por quê? Quando você aumenta a pressão intraabdominal, ou porque chorou demais, ou porque tossiu muito. Nas crianças maiores que foram correr, foram fazer suas atividades físicas, essa pressão acaba empurrando essas vísceras pra areia esse trajeto. Então, justamente nesses momentos, são os momentos que a gente mais consegue ver e fazer o diagnóstico da herningnal. Essa queixa é muito frequente. E o diagnóstico é feito com a mão? Você faz algum tipo de exame? Como é que é feito assim? Então, o diagnóstico, ele é clínico. O que é clínico? Você conversa na consulta, colhe a história toda e você vai fazer o seu exame físico. Tem mães que já chegam pra gente até com uma foto, né? Mostrando a virilhazinha ali inchada. Então, é palpando mesmo. É colhendo história e fazendo exame físico. Quando a mãe fala que estufa, aparece esse carocinho na virilha, e a gente vai examinar e a gente consegue perceber isso daí na consulta. É importante a gente frisar aqui que o que a gente vê muito são os pais e as mães chegando com a criança na consulta, já com o ultrassom ali da região. Então, assim, o ultrassom, ele não é necessário pra nós, pra fazer o diagnóstico. Como eu falei, o diagnóstico é clínico. Entendi. Então, não precisa ficar esperando fazer um ultrassom pra encaminhar essa criança pro cirurgião pediátrico. Então, é, tenha suspeita, ou o pediatra já conseguiu constatar no exame físico, encaminha pra avaliação do cirurgião pediátrico, né? Isso retarda a chegada da criança pra um especialista. Então, não é recomendado, certo? Existe algum perigo esse tempo, essa espera? Existe, por quê? Em algum momento da vida, essa hernia, ela pode complicar. Então, esse é o maior medo nosso. Então, como o trajeto está aberto, você não sabe em que momento esse órgão vai escorregar pelo trajetozinho, né? E quando a gente fica falando em órgão, o que a gente mais vê é o intestino. Uma parte do intestino que escorrega por ali. Quando a gente fala das meninas, que as meninas também têm hernia, pode ser o ovário, uma parte do ovário que escorrega ali também. Então, em algum momento isso pode acontecer, e esse intestino e esse ovário que está ali nesse trajeto, conforme as horas foram passando, se você não conseguir botar ele pro lugar normal, ele pode sofrer. Então, ele pode ter a sua vascularização comprometida. O órgão sofre. Quando a gente fala, como você falou, em colocar ele pro lugar, empurrar é uma ideia nula. É um perigo uma mãe fazer isso, colocar, empurrar, empurrar ali, ah, saiu, vou dar uma apertadinha que vai voltar porque é algo que está aberto ali, uma passagem. Não, não é de todo errado. Na verdade, assim, tem mães que nem moram perto do hospital, né? Então, a gente tem que orientar os sinais de alarme e a gente tem que até tentar fazer a manobra. Não é pra ela ficar uma hora, duas horas, ela sozinha na casa dela tentando fazer a manobra. Mas ela pode tentar massagear um pouco a região porque, às vezes, se reduz facilmente, né? Então, assim, é uma tentativa. Às vezes, massageou, voltou pra dentro da barriga. Ok, agora massageou, manipulou. Nada aconteceu, a criança está muito chorosa. Ou, aparecem os sinais de alarme que a gente orienta na consulta, que são, a barriga está muito estufada, a criança está vomitando, a criança está muito irritada, chorosa. Aí, tem que levar pra emergência, a hora que for. Então, assim, não é pra ficar horas e horas tentando resolver por si só, em casa, sozinha, né? Pensando besteira, chorando. E isso também vai retardar a tua ida a buscar o especialista numa emergência. E isso é a hora que for. Sábado, domingo, feriado, faça dia, faça sol. Não tem como esperar. Não tem como esperar. Justamente porque... Tenta fazer a manobra, não obteve resultado. Exato. E é uma dúvida. Se a mãe obteve o resultado, e aí ela fez a massagem, a linha, a manobra, como você falou, e foi pro lugar. Não preciso fazer mais nada? Ou se retorna aí, sim, vou novamente? Existe a possibilidade de ter saído uma vez e nunca mais sair? Existe a possibilidade de ter saído uma vez e nunca mais sair. Porém, o que a gente mais vê é que se saiu uma vez e complicou uma vez, existe uma chance maior de complicar a segunda vez. Então, ela tem que procurar, de qualquer forma, o cirurgião pediátrico. Ela não precisa procurar naquele momento. Aí não é mais uma emergência, uma coisa... Exato. Exato. Mas vai ter que procurar em algum momento, porque é cirúrgico. Entendi. Não tem como tratar. E aí, então, essa era... E essa é a minha pergunta. Sim. Cirurgia, então, nesse caso... Sempre é cirúrgico. A hernia inguinal, ela é cirúrgica. Não existe nenhuma outra maneira de você tratar. Porém, o momento que você vai indicar a cirurgia é que tem que ser avaliado, porque aí existem algumas questões que entram no jogo. Essa hernia encarcerou, como a gente fala, é uma hernia que complicou? Se sim, a gente tem que apressar a cirurgia. É uma hernia que não complicou? Temos que fazer também. Só que a gente tem um pouco mais de tempo para isso. Mas ela vai ser cirúrgica. E o que a gente faz na cirurgia? A gente procura esse trajeto que está aberto e a gente fecha ele, né? Amarra, dá o nó com o fio. É isso que a gente faz. Entendi. Então, relativamente, não é uma cirurgia muito complicada? Não. Não é uma cirurgia complicada. A gente sabe que é uma cirurgia, que toda cirurgia é uma cirurgia. Com certeza. Com certeza. Envolve anestesia, envolve centro cirúrgico. E isso mexe muito com as mães. Às vezes as mães têm medo, mas é por isso que a gente está aqui. Para alertar essas mães que é uma cirurgia. Lógico, a gente sabe que tem todos os riscos que qualquer cirurgia tem. Mas que não é algo assim de se apavorar, de entrar em pânico. De, meu Deus, o que pode acontecer? Para a gente que dá essa notícia, sempre fica essa missão, né? Sempre. A gente tem que falar. Eu entendo que dá uma ansiedade. É um bebê pequeno que vai ser operado. Com certeza. Nosso filho, né? Quando nosso filho vai ser operado, tudo muda de figura. Sem dúvida. Posso aqui falar o que for, mas eu sei que quando é o nosso filho, muda tudo, né? Então, precisamos operar, porque a criança vai ficar tratada, curada 100% da hérnia. Essa hérnia tem cura. Isso que importa. E a criança vai ficar fora do risco de uma complicação. O que é muito pior, você operar na urgência, na emergência, do que operar de uma maneira eletiva. Eletiva, a criança vai vir de casa, vai ter o jejum, vai ter passado com a anestesista, vai ter sido orientada, vai ter sido feita a conduta, esclareceu todas as dúvidas. Outra situação, né? Outra situação. Infinitamente melhor. Cirurgia mais rápida, menor tempo de anestesia, se recupera melhor, vai para casa mais cedo. Esse é o ideal. Eu costumo falar que é o plano A. Mas quando ele não acontece e vem na emergência, às vezes são mães que nem sabiam que os filhos tinham hérnia. Já se manifestou com uma complicação. Então, na cabeça delas fica tudo muito complicado. Até você explicar o que é uma hérnia, que é cirúrgico, que não vai dar para esperar, que a gente vai ter que fazer agora, é hoje, é agora, a hora que for. E a anestesia geral também, que sempre deixa muita preocupação, mas é segura, é factível, os anestesistas são capazes de fazer, tudo para minimizar o risco, né? Mas tem que fazer. Entendi, nossa. Obrigada por tantas informações. Tenho certeza que quem está nos acompanhando agora entende um pouquinho mais sobre hérnia inguinal. Muito obrigada, até o próximo encontro. De nada, Mari. Obrigada a você. Obrigada.